O Stalker é lento O Laito Master chegou a ser considerado um ponto de comando ambulante, né? Sim Interessante a história do Laito Master O Laito Master não vai ser mais do caralho, né? Eu acho que vai ser a boa a gente fazer dois canais mesmo, hein? Nossa, usa o Invoice do game aí, outro time É, mas não adianta usar o Invoice, a voz dos outros caras tá aqui no fundo, você tá tentando falar e os caras tão falando por cima também Vamos todo mundo usar o Invoice, cara Na próxima É uma boa Pronto, todo mundo usando o VoIP agora Um, dois, três, e valendo Pronto Beleza Então, né? Tava vendo o negócio Fuck you Se não ficar dentro de ficar correndo, 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 correndo... Pois é, tem que localizar as caricas desse safado Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Linha Índia, H Linha Índia, H Linha Índia Direção ali Estão, vão tentar manter a distância Eles vão fazer a gente, né? Vão, vão, vão fazer a gente Linha Índia, Hotel Linha Índia Aqui tá um local O que mais Proteção do range Deixe aqui Não avança tanto não Nossa Nossa, ele está ficando isolado Cheguei, não Ele, que é as tuas Onde você está com uma A gente está com um barатão, será? Estão deslocando Para Golf Vinha Golf Pergunta para a cidade. Pergunta para o Golf 9, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 9, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 9, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 9, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 10, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 10, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 10, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 10, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 10, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 10, já cruza com eles. Pergunta para o Golf 10, já cruza com eles. Vamos afastar, vamos afastar Afasta A base não vai New target acquired New target acquired A base não vai New target acquired Target spotted New target acquired A base não vai New target acquired New target acquired New target acquired New target acquired